Música O projeto inicialmente, ele tinha o objetivo de alfabetizar Todas as pessoas que por algum motivo não passaram por esse processo De qualquer idade A partir do momento que a gente abriu as vagas A gente viu uma demanda de pessoas que estavam na escola Mas que tinham muita dificuldade em acompanhar a turma Ou que escreviam e não entendiam o que liam Chamados analfabetos funcionais Então a gente abriu, expandiu Para também pessoas que têm dificuldade Então ficou um projeto tanto para alfabetizar Que algumas turmas são só alfabetização Quanto para um reforço escolar Com relação às turmas A gente tem quatro turmas E elas são divididas de acordo com a faixa etária E o nível de conhecimento A primeira turma é destinada a adultos As outras três turmas Elas são divididas dessa forma que eu falei Um dos nossos grandes desafios É atrair os adultos para a sala de aula Porque a gente tem muita dificuldade Principalmente com relação a homens Porque tem toda aquela questão do machismo Do retorno para a aula E também muitas vezes do próprio emprego Que impede que a pessoa fique uma hora por dia Dentro da sala de aula Com relação às mulheres adultas Por elas serem muitas vezes donas de casa E ter que cuidar daquela questão da família Do almoço e tal Então muitas vezes elas acabam deixando de vir para a aula Para cumprir as obrigações de casa Além de tudo isso A gente costuma fazer passeios culturais Porque a gente percebe que tem crianças Enfim, que nunca saíram da rocinha E a gente tenta mostrar um outro lado Então a gente faz mais ou menos Uns três passeios culturais no ano A gente pode identificar alunos do projeto jovem Que tem dificuldades Enfim, todas as oficinas em que eles trabalham a escrita A gente tem uma relação com os educadores E eles apontam Olha, determinado aluno tem muita dificuldade Então a gente pode aproveitá-lo No projeto de alfabetização Então o que a gente faz? A gente pega eles a 1,5 E duas vezes eles se liberam E descem para as oficinas do projeto jovem Então é um trabalho integrado Então fica uma continuidade Com relação aos resultados No ano passado a gente conseguiu inserir Alguns alunos na escola Alguns alunos que não estavam na escola A partir de muitas conversas com os pais Com reunião A gente faz um link com o conselho tutelar Para que eles se reinsiram na escola Ou sejam introduzidos na escola pela primeira vez Com relação aos adultos A gente tem adultos que aprenderam a ler e escrever Mas como também não é um projeto de só um ano É um projeto que a pessoa só sai quando aprende Pode ser um ano, pode ser dois anos Então alguns adultos vêm no ano passado para esse ano Continuando esse processo E eu tenho certeza que nós vamos obter bons resultados E eu tenho certeza que nós vamos obter bons resultados E eu tenho certeza que nós vamos obter bons resultados Amém.